BluSpace BluSpace Como eu sei sempre que motiva Por que o pessoal tem desespero quando a gente é modelo? Lires Lires Estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Lorte Achei em Porto Alegre É Porto Alegre Vinha Sinama Ou Cadoche de Alegre E as pessoas Sai pro Tire Mas a gente vai falar isso no próximo bloco A gente trabalha com bloco Também não falei boa noite, porque ainda não está no horário de falar boa noite. Não falei ainda. Quer trazer, por favor, o Chefe nos teclados? Chefe, aplaude o Chefe pelo recado. Claro. Você não tem que dar o recado? Tem gente, né? Cadê você? Cadê você? Cadê? O Valuda, tá ruim, tá ruim. Vem, Valuda, vem, Valuda. Aplausos ao aniversário de Michel Sander. Michel Sander, eu não sei, mas você não faz aniversário sozinha. Porque perto de você tem mais uma coisa ruim. Aplausos, e aí, ó. E agora são os aniversários do mês, e a gente vai brincar no jogo nos sete erros. Quem acha que está tudo errado, aplaude agora. Para, gente. Parabéns, Michel, felicidade, bom dia da casa, é bom dia de todos os funcionários. Muita saúde, 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 que o resto você consegue. E você espera que o dia beleza chegue. Obrigada, obrigada ao Vitor, sempre, ao Vitor, sempre, ao Vitor, esse, que a gente considera mesmo com a nossa casa. Tá? Amanhã, Marisanto, quando é o jogo? Você acha que o meu país, meu país joga quente na Alemanha. Quarta. Já foi. É o que joga, Maricó, no Vitor. Não joga, né? Mentira, já foi só assim, nada? Mentira, não mentira. Meu país é o Maricó, você tá aí, ó. O Senegal já foi, quer ser o país. Engenharia, quer ser o país, já foi também. Minha mão na sua cara pode subir aí, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Mentira, que meu país já foi. Ih, agora eu fiquei até meia-feita agora. No Vitor, eu saí de saboteiro, a capulsa, e não entrou no bariste. Então, é o seu caso, já vai, tá amanhã, cinco horas da manhã, você tá na máquina. Aplausos pra Michelle, gente. E você, meu avô, por que minha beleza te incomoda tanto? Eu não consegui no início. Por quê? Na minha beleza? Eu já falei que isso é problema espiritual, que eu. Negócio de você achar que é comida. Você não acha. Meu Deus, é Deus. Eu não saí aqui na bomba, mas tá o bem breguinho aqui, não, na Nesportec. Vem, entende? Aqui na Nesportec, é boate gay. E dá um cachorro aí, dá o quê? Um pulo. Mas olha, Vitor, tá feliz em Itaquina Blue? Não, não. Tá feliz em ver essa Nesquim? Piorou. Vixe, por que essa macura no coração? Não, porque já vai nas oito horas do bilhete, eu tenho que ir embora, já vai lá. O que é isso, seu ícone de bilhete? É que eu falo, é o paquidão. O que é paquidão? Paquidão Pedro. Pra quê? É pra ir pra casa. Você mora lá de mim? Por quê? Só por aí, vai lá. Obrigada, para o que, viu? O quê? O que foi seu aniversário? Não, não, já foi, já. O importante é não estar aqui, não ter dado vaga, não ter ido nas... O que é isso, ter dado vaga? E nas águas do xabá, tá entendendo? Quando você vê na cena, não regimenta, porque já foi. Você tem, você tá bem? Não. Não sabe, obrigada. Aplausos, gente, a bicha, olha. E o Lu, magoado, na saia transparente. O Lu parece uma doa repartida. Agora sim, boa noite. Ele ainda tá passando com a Alemanha. Perdeu pra quem na espanha? Ingeria? Coréia do Norte. Aí o Father Jake. Agora, tem algum colher aqui que eu vou dar nele, a brincadeira. Mentira. Ah, eu tô passada. Eu fiquei até um pouquinho sem graça, agora que o meu pai já tem desaprendado. E o pai, se você joga o amanhã. Meu amor, eu estou ali passando. Foi uma nuvem negra que me trouxe e me gestou aqui. Faz 50 anos que você tá querendo ir passando, né? Sei, filho, você tá querendo entrar na minha onda, seu ladadinho. A semana que vem já é 51, hein? Sei, filho, por que você não curia da sua vida? Ah, meu amor, vamos falar de coisa boa. Quem gosta de teatro, vem que peça, tá passando em algum lugar, fale e assista. Vamos lá, nós temos aqui, olha. O... Dois momentos ricos. Querido amor mico. Amor mico mesmo é a pronúncia? Quem é? Você quer rapidinho? Oi, Vitor, pode falar. Querido amigo, não é? É, Vitor. Só que tem que subir, tem que subir, senão eu bati com o dedo. Bate com o dedo, falou? Vem, amor. Ó, a bicha vir lá, vira e senão tá bem, né? Mas é, normalmente, vai bem, então vem. As quartas e quinta, a gente dá para o curso, às 21h. Às 21h, mas não é isso? Pode subir, moleque, ó. Olha, tá dando bobinha solto, hein? Ah, essa bicha... Bicha, você é igual o fai, hein? Bicha, como essa bicha, porque ele tem que ter eu apoiar a moda, deve levar uma surra. Você. Bom. Olha, tá bom. Bicha, que mancha. Morda, o moleque é um dedo, bom, que é um feminino, né? Qual é o seu nome? Digo. É, é um vestido. É, é, é... Seu nome? Olha, o Lohan, 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 é quase o nome do Chihuahua, né? Como você é, na rua? Acho que é assim. Aaaaaaah! O Chihuahua. É, que é o ocorre de São Paulo. Sempre em São Paulo mesmo? Que lugar. Não esquece, não. Obrigado, bicha, senhor. Obrigado, bicha. Mas quem tá me assustando na rua? Que maravilha? Pra você também. Meu amor, é na robusta. Dá tempo de ir e voltar até quarta? Não, né? É quarta-feira, às 21h. Quarta? Quarta e quinta. Pode mesmo? Vou falar mesmo. A gente dá um convite, a gente tá pondendo dinheiro pro bilhete. E vem perguntar, você pode vir? Pode. Então segura. Se você trabalha com quem? Os professores que estão animados. Evolve. Você, trabalha com quem? Não, meu nome é meu irmão. Vocês são tudo carregados. Você trabalha com quem? Eu trabalho com tudo, com tudo, com tudo. Você confundiu tudo e não importa nada. Se é marido, eu não preciso trabalhar. Olha, tá velho pra quê, né? Trabalhando já tá ruim? Dá uma voltinha. Bichuzinho de polvo, moda. Vem aqui girar. Você pode mesmo no teatro? Com certeza. Então tá bom. Você falou que tem um marido rico. Vai, paga e entra. Pera, meu marido. O marido é rico mesmo? Ih, tá falando que não tá rico da condução. Aqui, meu amor. Aqui, meu amor. Não vai pra dentro. Essa bicha não tá boa. Obrigada, viu? Mas é pra aí mesmo. Viu, meu amor? Viu? A energia é pesada. Pra onde? Aplausos? Aplausos na Ele pra dessemelo. Vem, cabullo. Morena não vê no teatro. Você já te deu o convite? Não. Não. Vai com quem? Pra você ver na bíblia, a pessoa ficou paga. Pra dar uma balanceada, né? Pode ser? Quer uma cabeça? Tá sujo. Manda? Aquela câmera tá aqui, aquela. Quem vendeu pra ela? Quem vendeu pra ela, gente? Se a bicha não tá boa. Obrigada, vai me bater. Adriana Pompom. Oi? Quem é Adriana Pompom? Não é Adriana Pompom? Você é Adriana Pompom? Eu? Viado? Viado desse deve procurar na sua cara. Homossexual. Artigo. Artigo. Quem gostaria de ir no teatro? Eu! Calma, não vou, dá pra você. Você não sumiu? Não precisa mais. Já não vou. Floripa? Você fica até quando? Até quando você fica? Terça-feira? Que bom. Olha que a péssada corínte? Com a péssada coríne? Com a péssada, com a péssada coríne? E, de fato, a péssada coríne, No, acho que ela está bem pesada porque... César morada sobre, que é através de um tema esc konkurriido, o Marmelói? E, de fato, a péssada coríne... A péssada coríne? O coach? Um abraço, sessão! Fiquei louco em São Paulo! Olha, eu tô aqui com o meu livro lá embaixo, tranquilo, não tô pedindo, viu barbinho? É só olhar pra mim, adquirir lá na orelhinha e amanhã mais um espuca com o pontinho lá. Liguei o celular agora, por favor. Liguei o celular agora. Eu posso reticar se o celular agora. Uma brincadeira, viu filho, que me fazia nervoso. Tá bom, gente? Sua amiga fez o Navairoque me ver? Que é a fonte agora pra lá. Tá bom? Ó, já tô me passando a mão. Um beijo, Navairoque! Mas ela não é natural de lá, né? Ela tá com o carro lá de cima. Não! Então vamos ver o pontinho, fica agora com o talento de Escripem aí, ele vai ler um espesso, é prazo! Gente, meu livro não é massa, caralho!